Cara, eu não acho nada demais, eu acho que você vai ter mais prazer por causa da próstata. E, mano, é o bagulho entre vocês dois, sabe? Isso não te taxa de nada, mano. Tem um monte de homem que, mano, é do cu que faz com essas coisas. Eu acho que é aquela coisa, você só é gay se você fala, pô, eu sou gay. Se você fala que não é gay, você não é gay. Você tá tendo uma relação hétero, não é porque ela tá enfiando alguma coisa na sua bunda que isso não é hétero. É super hétero, afinal você tá fazendo isso com uma mulher. Então isso é hétero a partir disso, entendeu? Mas e se eu gostar? Mas não tem problema se eu gostar, se você gostar é que é bom.